A fundista Cruz Nonata está de volta à capital piauiense. Há seis anos disputando competições dentro e fora do país, a atleta fala do seu retorno à Teresina para disputar a oitava edição da Corrida da FENAE, da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa. É uma coisa boa, né? Porque retornar à sua cidade para competir ou passear é muito bom. A última competição de Cruz Nonata no Piauí foi à volta da Cajuína em 2010, disputando competições. Por Brasília, a atleta destaca o atual momento do atletismo piauiense. Em termos de atletismo, acho que melhorou bastante, né? Do que eu já precisei quando eu estava aqui mesmo, que tive que sair, melhorou muito. Depois de passar por uma cirurgia no pé esquerdo, Cruz Nonata espera ganhar ritmo e nada é melhor do que começar a ganhar esse ritmo dentro de casa. Especialista em prova de longa distância, Cruz Nonata espera estar pronta para o desafio de 5 quilômetros aqui na capital piauiense. Espera brilhar e espera fazer bonito. Sim, a última edição foi convidada para vir aqui, para dirigir o evento. Vou entrar, não vou dizer que vou competir ela toda, que eu não sei, que eu venho do maratona também, né? É um desgaste. Mas estou aqui para competir. Para os coordenadores, esse é o momento de homenagear um grande atleta. Agora chegou a vez de Cruz Nonata, ela que está sendo homenageada e que pode dar um brilho a mais na oitava edição do Fenaer. Todo ano ele está crescido mais e mais e a gente está tendo o cuidado de todo ano trazer um atleta de elite para que venha brilhantar a nossa corrida. Cruz Nonata, que é o nosso atleta aqui piauiense, prata da casa, e a gente está trazendo exatamente para valorizar o pessoal de casa. Experiente Cruz Nonata dá dicas para quem está começando a carreira de atleta. Para quem está iniciando tem que ser devagar, né? Porque vem como um preparo. Vou conhecer primeiro o meu corpo para poder, eu na próxima, já dar um pouco de mim. Não é entrar na primeira competição e já dizer assim, vou chegar lá na frente ou querer estriplar o corpo sem ter a mente tranquila, porque depois vem o baque de lesões e não é fácil você tratar de uma lesão. E assim, a maior atleta das pistas do Piauí vai se alongando e sempre com um sorriso no rosto, se preparando para mais uma competição.